E ó, vamos dar um tempinho agora aqui nos nossos signos, porque nós vamos falar de cultura, arte e muito talento. Seven Cultural tem o apoio do governo do estado de São Paulo e a gente vai levar a arte até você. E eu tenho a honra de entrevistar o Fernando Silvério, artista plástico, que tá aqui com a gente. Primeiro de tudo, meus parabéns. Obrigado. As suas obras já apareceram pra mim na internet, eu já fiquei boba de ver quanto talento. Valeu por estar aqui hoje, viu? Muito obrigado. Me fala um pouquinho sobre a tua carreira, como é que tudo isso começou, Fernando? Bom, começou quando eu voltei do Rio, na verdade, voltei do Rio de Janeiro, eu morava em Bacaé, trabalhava com pousada, que não tinha nada a ver, né? E chegando aqui em Rio Preto, eu fiquei desempregado. E tinha um lago em casa, eu tinha uma raiz dentro desse lago, só que eu fiquei com dó, era uma raiz de arueira. E eu fiquei com dó, comecei a lixar essa raiz e coloquei ela na bancada de casa. E aí eu peguei uma outra raiz também, fiz isso e fui fazendo, fui fazendo esse processo. Ou seja, você viu ali uma arte onde ninguém talvez veria. Exato, exato. E aí eu conheço o artista plástico, o Beto Carrasone, ele foi em casa, olhou aquelas peças e falou assim, não, mas de quem é isso? Eu falei, não, é meu, eu tô fazendo, Beto, que eu tô aqui em casa, tô bem tranquilo. Ele falou, não, você não vai, isso aqui não pode ficar na sua casa. A gente vai lá pro I Casa, que tava tendo uma exposição no shopping aqui em Rio Preto, ele acabou me levando e daí pra frente eu comecei a só trabalhar com arte. Olha só, então você deve muito aí, lógico, né, ao seu talento, ao que tava aí dentro escondidinho, mas também ao Beto, né, que descobriu, pegou você de lá que tava escondidinho na sua casa e levou pra exposição. Isso, e o Beto acabou me orientando muito nesse sentido de trabalhar com as peças de arte, sabe? Então foi muito legal, ele acabou agregando muito no meu trabalho. Tá, e depois, como é que você foi se especializando? Porque pegou a raiz, fez ali, até então era um negócio pra você. Você só olhava e falava, poxa, mas tá bonito isso aqui, né? Mas e depois, como é que você foi se especializando, tendo outras ideias? Porque depois tudo, quando vira um processo, às vezes perde aquela naturalidade, fica um pouco mais difícil, né? Exato, exato. O que eu tenho é sempre manter a natureza o mais, tentar interferir o mínimo possível, porque eu acho que a natureza é a grande artista que a gente tem. Então eu adoro as formas que ela apresenta, o forma, o formato, as cores, eu acho perfeito. Então eu tento interferir o mínimo possível nas obras que a natureza apresenta. Eu tento, claro, dar uma ressignificação daquilo que a natureza apresenta pra ficar em um nível que a gente consiga colocar dentro de casa e tenha um prazer de olhar aquilo, acaba trazendo a natureza pra dentro da casa, sabe? Isso eu acho perfeito, é muito lindo esse processo. E você falando aqui, eu tô pensando em quantas coisas que nós não cruzamos no nosso dia a dia, né? Uma árvore, uma folha, uma flor, uma raiz, como você falou, e que às vezes a gente passa tão desapercebido por causa da correria, por causa disso, por causa daquilo, né? Essa urgência que a gente tem. E não tem esse seu olhar. Você consegue falar pra gente como é que a gente consegue diminuir essa ansiedade pra tentar ter um pouquinho do seu olhar no nosso dia a dia, que é importante? Eu acho que o principal é sair desse processo do dia a dia, da correria. Acho que a gente tinha que parar mais, sabe? Que hora que você parou lá pra olhar a raiz? Não, então, eu faço trilha. Eu adoro, eu faço trilha, eu corro. Então eu acabo sempre saindo pras fazendas aqui da região. E isso é um processo maravilhoso. E aí você vai observando. Eu vou observando, mas eu paro na fazenda. Eu converso com o dono. E aí ele me oferece café. Aí me leva pra conhecer toda a fazenda. E é engraçado porque, geralmente, a madeira eu pego ela crua. E ninguém acaba enxergando que eu enxergo. Porque eu olho a madeira e falo, nossa, parece uma baleia. Parece um golfinho. Exato. Mas aí quando eu levo pro ateliê e começo a limpar a madeira, e aí começa a ficar visível a beleza que a natureza apresenta. E isso é sensacional. E eu tava pensando aqui, e foi aí que você descobriu a tua profissão. Foi aí que eu descobri. Foi aí que você descobriu o que você quer fazer, o que você ama fazer. E hoje eu só faço isso. Só faz isso. Eu só faço isso. Só trabalho como artista faz. Parabéns. Que sonho, né? Ai, é muito bom. É muito delícia, gente. Olha que bacana. E tá rolando a exposição do Fernando. E ele tá aqui também pra fazer esse convite pra todos vocês, pra olhar tudo isso que ele disse aqui de pertinho. Fala um pouco da exposição Ecos. Chama o pessoal lá de casa. Ah, gente. É uma exposição Ecos. É uma exposição minha, Fernando Silveira. E da Maria Lúcia Montemor. Eu sou um escultor, a Maria Lúcia faz quadros, por sinais lindos. Você tem que ver. É, vou lá, vou lá, vou lá. E a gente tá trabalhando com essa questão de apresentar a cultura pra nossa região, que eu acho que precisa. A gente precisa ter mais eventos culturais aqui na região. E também vão ter apresentações lá, desde jazz, apresentações de teatro, sabe? A exposição começa dia 14 de setembro, ela vai até dia 31 de outubro. Então, tem bastante tempo. Todo mundo pode ir. Não tem desculpa, gente. E, gente, também vou deixar aqui embaixo o WhatsApp do Fernando, tá? Tá aqui embaixo. Ele autorizou passar pra vocês aí de casa. Por quê? Se você tiver interesse nas obras, se você também quiser expor, se você quiser conversar com ele, bater mais um papo, ele tá à disposição. E eu também vou deixar aqui, ó lá, o outro Fernando, dessa vez é o Furlan, que é o coordenador aqui do Seven Cultural, pra se você aí em casa quiser expor, tá? Um livro, o que você faz na sua casa, a sua arte, a sua cultura, que às vezes ninguém vê, você pode estar aqui no lugar do Fernando, eu expondo na Seven Cultural. Combinadíssimo. Tá tudo aqui bonitinho. Fernando, te agradeço por hoje. Muito obrigado. Meus parabéns, tá? É o sonho de muita gente fazer o que você tá fazendo, transformar no dia a dia o prazer e o trabalho juntinho, né? Muito obrigado. E eu espero todo mundo na exposição. Com certeza, eu tô lá. Um abraço, querido, parabéns aí, viu? Pelo teu talento, tá? Toda semana tem Seven Cultural aqui no SBT e você. Tchau, tchau.